Raiou o dia mais pra tentar não morrer Há sempre alguém que quer te derrubar Querem fuder você, só querem te ver mal Lúcio é ter fé no país, o carnaval Forreram pra trabalhar Forreram pra não, não Forreram pra sufocar Mas não há nada que me faça parar Eu sempre acordo pra brigar E não desisto de sonhar Que existe algo que é só meu Vou encontrar a saída Eu sempre acordo pra brigar E sei aonde vou chegar A gente sabe o que viver Vou encontrar a saída